Fala aí moçada, beleza? Legal estar aqui com vocês de novo no canal e na chegada já faz todo aquele processo, te inscreve aqui no canal, deixa o teu like aqui no vídeo, ativa o sininho das notificações e também compartilha esse vídeo com todo mundo lá no grupo do WhatsApp, manda para todo mundo e diz, quer ficar bem informado? Te inscreve lá no canal do Pfeiffer. Bom, o Grêmio na Europa. Carlos Amodeus, CEO do Grêmio, está na Europa, está buscando fechar negociações, mas está difícil. O Grêmio está encontrando dificuldades mais uma vez para fechar essas contratações. Bom, o que surgiu de informação de ontem para hoje foi o interesse do Grêmio na contratação do Pedro Rocha, jogador que está no Spartak Moscou, ele está no time B do Spartak porque, pelo excesso de estrangeiros, ele acabou não sendo utilizado. Então tem uma saída, entre aspas, facilitada. Bom, vários clubes buscaram informações. A gente sabe aí que o Inter fez uma consulta, isso faz um mês. O Palmeiras fez consulta. Enfim, todo mundo foi fazendo consulta ao empresário do jogador, o Hamilton Bernard. E o Grêmio, é claro, fez consulta e o Grêmio fez uma proposta e chegou num acordo com o jogador. O que não quer dizer que chegou num acordo com o clube. Falta o clube. Tem muitos detalhes a serem discutidos ainda entre Grêmio e Spartak de Moscou. Quais são esses detalhes? Eu conversei hoje à tarde com o Hamilton Bernard, o empresário do Pedro Rocha, que me disse o seguinte. Tem muitas coisinhas, muitos detalhes que precisam ser ajustados numa negociação com os russos, principalmente. Quando se trata de negociação com os clubes russos. O Spartak quer uma compensação financeira. E isso é algo que está sendo discutido entre o Carlos Amodeu e dirigentes do Spartak de Moscou. E é claro que o Hamilton Bernard também vai trabalhando nessa situação. Perguntei para ele, é possível fechar essa negociação até o final de semana? Eu fiz essa pergunta lembrando que o próprio técnico Luiz Felipe Scolari disse no último domingo que o desejo, aliás, no último sábado, na verdade, que o desejo ou a expectativa era que a direção do Grêmio fechasse duas negociações nesta semana. Aí eu perguntei para o Hamilton Bernard se é possível fechar essa negociação até amanhã, para o jogador já ser anunciado no final de semana, no domingo abre a janela de transferências para a entrada de jogadores vindos do exterior. E ele me disse que provavelmente não. É difícil que essa negociação se encerre até esta sexta-feira. Então pode levar mais um tempo. O seu Jessé, o pai do Pedro Rocha, tem falado com vários colegas da imprensa e ele está otimista. Ele acha que o Pedro Rocha vai jogar no Grêmio, que está mais próximo do Grêmio. Até perguntei para o Hamilton Bernard, tu estás otimista? E ele disse, olha, quem trabalha com futebol não tem essa palavra, não usa essa palavra. Ou fecha ou não fecha, não tem o otimista. Então é uma negociação que ainda vai se arrastar por algum tempo, ou pelo menos algumas horas, vamos colocar, dessa maneira. Mas o Carlos Amodeu está na Europa também por outros motivos. Além de buscar contratação, ele tem o Doher Nani, jogador do Parma, mas que vai jogar no Genoa da Itália, ele vai ficar no futebol europeu. E tem a situação envolvendo o Matheus Henrique e Juan. Os dois jogadores interessam ao Sassuolo, da Itália. Um clube que é de meio de tabela, mas que nos últimos anos vem crescendo. O detalhe é que o Sassuolo recebeu uma proposta do Arsenal da Inglaterra pelo Locatelli. E essa negociação envolvendo a possível ida do Matheus Henrique, e que depois surgiu o nome do Juan Junto, está vinculada a uma saída do Locatelli. O Locatelli não quer ir para a Inglaterra, ele quer ficar na Itália. A Juventus até sinalizou com a possibilidade de fazer proposta, porém não fez. E com isso o Locatelli está permanecendo no Sassuolo. Se ele permanecer, aí tranca todo o negócio. Aí o Matheus Henrique pode não sair. E aí o Sassuolo aumenta, amplia o interesse no Juan. Então são questões ainda que vão avançar ao longo do final de semana também. O Carlos Amodeu vai permanecer mais alguns dias na Europa para tentar fechar essas negociações. E para fechar, o Darlan recebeu sondagem. Também do futebol português e do futebol italiano. Proposta ainda não, mas recebeu sondagem. E o Darlan é daqueles jogadores que todo mundo pede, quando ele joga ele mostra, ele dá resultado, mas sempre acaba voltando para o banco de reservas. Então é aquele jogador que quando receber uma proposta, dificilmente ele, jogador, não vai aceitar. E aí depende de como é que o Grêmio vai trabalhar esta situação. O fato é, a semana termina, efetivamente no sábado, com o jogo entre Grêmio e Bragantino. E até agora o Grêmio não fez nenhum anúncio de reforço. Sábado tem Grêmio e Bragantino. E amanhã a gente vai falar aqui sobre essa montagem de time. O Grêmio vai mudar para o confronto diante do Bragantino. Sábado, 9 da noite, lá no Nabi Abishedi, o estádio de Bragança Paulista. Valeu, moçada! Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo, ativa as notificações e compartilha o vídeo com todo mundo. Vem junto, chama o pessoal, vem junto e te inscreve aqui no canal. Grande abraço a todos e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho